Vocês sabiam que diariamente ocorrem milhares de golpes em nossa cidade que poderiam ter sido evitados? A cada dia que passa, os bandidos estão mais ousados, mais criativos, tanto para golpes online, quanto para golpes presenciais. E é como eu sempre digo, que o conhecimento é a melhor defesa. E por isso eu elaborei essa série dos cinco principais golpes que visitam diariamente a delegacia. Então, passem esse vídeo para amigos, familiares, para ajudá-los a terem esse conhecimento e tentar evitar esses golpes, ser vítimas desses golpes, evitar grandes prejuízos. E o primeiro golpe a ser tratado na posição número 5, que poderia estar até numa posição mais avançada, porque ocorre muito, só que a vítima fica com vergonha, fica com vergonha de ir até a delegacia e denunciar esse golpe. É o golpe do falso relacionamento, do perfil falso, da polícia, do policial falso, do delegado falso. Ele recebe todos esses nomes. Vou explicar para vocês, fiquem até o final do vídeo, porque eu vou contar um caso concreto, um caso prático que ocorreu na minha delegacia. Seguinte, um perfil fake é criado. Ele, o criminoso, cria esse perfil fake e entra em contato com a vítima e eles começam a relação de amizade, uma relação íntima, de afeto e começam a conversar. Conforme essa intimidade vai aumentando, a vítima chega ao ponto de enviar fotos íntimas, nudes, para esse criminoso. Com isso, logo em seguida, o criminoso entra em contato e diz, Olha, você entrou, você mandou mensagem para minha esposa, ou você mandou mensagem para minha filha, ou você mandou mensagem para minha amiga, com fotos íntimas, e ela é menor de idade. Ela é menor de idade. E para que a gente não te denuncie, você seja preso, eu quero o valor X. Ou então um policial, um falso policial, entra em contato e diz, Ele procurou a delegacia, nós vamos registrar um boletim de ocorrência, e para que você não seja preso, processado, é o valor X. E a pessoa, ela deposita esse valor. E isso vai ficando recorrente, porque ela vai depositar uma vez, ela vai depositar duas vezes, e o criminoso não vai parar, não vai parar por aí. Na minha delegacia ocorreu o seguinte caso. Foi desse jeito, ele caiu nesse perfil fake e mandou fotos íntimas para a vítima. Logo em seguida, um falso delegado entrou em contato com ele, dizendo que a família procurou e que ele ia registrar o boletim de ocorrência, instaurar a inquérito, mas para ele não ser preso, não responder por nada, e adquiriu o valor de dois mil reais. A vítima foi e depositou. A vítima depositou esse valor. E depois, no outro dia, de novo, de novo e de novo. Até que a vítima gastou todas as suas economias, todo o seu dinheiro, e se suicidou. Nós apuramos que o suicídio dessa pessoa se deu exatamente em razão disso. Em razão dela ter caído anteriormente nesse golpe. E foi um caso muito emblemático, porque além desse estelionatário, dessa extorsão, desse estelionato, aliás, além desse estelionato, além dessa extorsão, a vítima não aguentou a pressão e se suicidou. E isso acontece muito. Então, a minha dica é, caiu num golpe assim, só responda que você vai procurar uma delegacia da sua cidade. E vai mesmo, registra o boletim de ocorrência, fale com os policiais, não fique com vergonha, bloqueia esse número e não passem nenhum valor. Policial nenhum de outras cidades vai entrar em contato com você por telefone para te pedir dinheiro para que você não seja preso. Delegado nenhum vai fazer isso. Não caiam nisso. Tem casos de o criminoso mostrar até um boletim de ocorrência falso para a pessoa e para fazer com que ela acredite que aquilo realmente se trata de uma situação verídica, que está realmente acontecendo com ela. Tá bom? Então, compartilha esse vídeo aí com os amigos para que evitem, evitem, primeiro evitar de mandar fotos via internet, né? Segundo, segundo, para que não realizem nenhum depósito, caiam, venham a ser chantageados, caso venham a ser chantageados dessa forma. Tranquilo? Então, até esse é o nosso golpe 5, na quinta posição, já já eu venho com o golpe de número 4, beleza? Até!